Alô? Alô? Oi amor, tá fazendo o quê? Oi amor, tá fazendo o quê? Tô aqui no entendinho esperando por você Fica quietinha, vem devagar Em cima e embaixo, desce só Ai que delícia, que maldade, ai que delícia Que maldade A peça vai trabalhar Eu quero só imaginar A peça vai trabalhar A peça vai trabalhar Fica quietinha, vem devagar Vem devagar Vem devagar Em cima e embaixo, desce só Ai que delícia, que maldade, ai que delícia, que maldade A peça vai trabalhar, a peça vai trabalhar, a peça vai trabalhar, a peça vai trabalhar Eu quero só imaginar, a peça vai trabalhar, a peça vai trabalhar, a peça vai trabalhar Eu sou sou ele, que é tibresa, eu sou David Boabá Fica quietinha, fica quietinha, fica quietinha